O Cruzeiro já está aqui em Assunção, hospedado no Hotel Sheraton, acompanhamos essa chegada do Cruzeiro também para esse compromisso contra o Racing, jogo no sábado às 5 horas da tarde aqui em Assunção e a equipe que veio com todo aquele grupo que a gente já vinha contando aqui na Itatiaia, grupo com atletas até que não podem atuar mas é essa força que o Cruzeiro acha que é importante também, todo mundo estar junto para poder passar algo a mais um incentivo ao companheiro. O Cruzeiro definiu também a programação aqui em Assunção, faz uma atividade na manhã de hoje no CT do Esportivo Luquenho, amanhã tem uma outra atividade também no CT do Esportivo Luquenho de manhã e depois compromissos da Comembol, a coletiva do Romero e do Fernando Diniz, já no General Pablo Rojas também com o reconhecimento de gramado, aí é uma atividade menor, mas só para os atletas conhecerem realmente ali a estrutura do estádio para a final de sábado contra o Racing. Inclusive, vários torcedores já estão marcando presença aqui na cidade vários cruzeirenses já chegaram e está todo mundo muito na expectativa de buscar essa competição, essa Copa Sul-Americana mas lembrando que o Cruzeiro jogou ontem, estávamos acompanhando a partida em São Paulo, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians por 2x1, mas vale destacar, teve o primeiro gol do Kaique Bruno no time principal teve a estreia do Kaique Kenji também no time principal, jogador que tem 28 gols no Sub-20 é um atleta que precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado na equipe do técnico Fernando Diniz por falar no treinador, ele falou que para sábado é inegociável vontade, solidariedade e empenho para que os atletas levem para Belo Horizonte, para a Toca da Raposa, esse título da Copa Sul-Americana também vil limpo ran ante hot fez rom 있 ee